Olá, meus amados, bom dia, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, meus amados, como que vocês viram aí no título, eu vou dar uma limpeza nas minhas maletas de maquiagem, tá bom? E vou dar uma limpada nos pincéis, lavar os pincéis, dar uma limpada nas paletas também, tá? Que vai borrando tudo de sombra, então vai ficando tudo borrado, azul, vermelho, preto, amarelo, então vou dar uma limpada, deixar tudo limpinho, vou limpar também dentro das duas maletas minhas de maquiagem, tá? Porque o passar do tempo vai caindo pó compacto, vai caindo batom, então vai ficando aquela coisa, né? Então eu vou dar uma limpada, espero que vocês acompanhem aí, espero que vocês gostem. Lembrando vocês que não são muitas as maquiagens, eu não tenho muitas maquiagens, mas tem que limpar, né? Senão fica aquela coisa feia, né? Aquela maleta toda suja, né? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, gente, espero que vocês gostem, aquele que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o joinha, compartilhe o vídeo, tá? E seja bem-vindo, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, eu só tenho que agradecer, tá? E vamos lá. A maleta minha só é essa, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá aqui no fundo delas, tão muito sujo, são essas daqui, e aquela ali, e as paletas também, vou dar uma limpada, pincel também, gente, eu não tenho muitos, eu tenho só aquele, tá bom? Deixa eu virar aqui, eu gosto de fazer... Opa! batom aqui, aqui. Vou mostrar pra vocês, tem base, só tem só a unha. Olha só como é que fica muito sujo. Tirar esse daqui, vou passar um pano úmido aqui, esse daqui eu vou ver se eu lavo ele, tá? Tá, meus amados, essas são todas as minhas maquiagens que tá aqui, tem as paletas também, paleta eu tenho só umas três ou quatro, acho que é quatro, quatro paletas, se não me engano, quatro paletas, tá? Tem aquela paleta ali também, essa daqui, aqui ó, nude da Lusance, forever nude, tá? Vou dar uma limpada nela também. Tem alguns também aqui, vou mostrar pra vocês, esse meu pó compacto aqui, ele caiu, se patifou todo, ó. Então, nem vou abrir, eu só vou limpar ele por fora, se patifou todo. Então, é... Olha só, por dentro aqui, eu vou dar uma limpada, por dentro dessa... Dessa maleta minha, e tem essa outra aqui também, essa maleta minha aqui, gente, comprei, tem muitos anos que eu tenho ela, eu adoro ela, viu? Que ela é assim, ela suspensa aqui, deixa eu segurar aqui, olha, ela põe os batons aqui, tá? Então, ela tem essas duas gavetinhas aqui que abre, e por dentro dela também tá muito suja também, olha só, aqui é bom limpar com uma escovinha, tem uma escovinha de dente ali, que eu faço limpeza com ela, então eu vou limpar aqui com a escovinha, e ela é assim, ó. Ela é da Boticário, tá? Essa maleta minha. Comprei pra guardar as minhas maquiagens mesmo, porque as minhas maquiagens ficavam todas espalhadas, então eu comprei essas duas maletas pra poder guardar. Então, vamos limpar, gente. Os pincéis eu vou lavar, tá? Primeiro, que eu vou lavar primeiro, que eu vou colocar pra secar, tem o solzão aqui, onde eu moro, o sol tá beleza. Os pincéis são esses, não tem aquele espincéis que você usa rapidinho pra passar um pó compato, uma base. Então, você não lava na hora, só usa só e põe lá de novo. Então, esse daqui, esses pincéis aqui, ó, que eles me socorrem. Então, eu vou dar uma lavada neles primeiro. Então, eu vou lavar esses seis pincéis aqui, tá? Esse daqui, que eu uso pra passar a base. Eu não uso muita base, né, meus amados? Eu só uso base quando eu passo base, utilizo base quando eu vou sair à noite, tá? E outra, eu vou sair quando eu sair de carro também. Porque se eu for passar a base, sair a pé, né, você já viu, né? Então, só a base derrete tudo. Então, quando eu vou sair à noite de carro, às vezes de carro. Aí, eu vou lavar essa daqui, ó, essa base aqui também, que eu adoro essa, essa base. Esse pincel que eu também, que eu adoro ele também, ele é muito bom, ele é bem grossão, né? Então, eu vou lavar esses seis pincéis aqui. Esse daqui, gente, eu utilizo ele pra sobrancelha. É, pincel cifrado para sombra. É que aqui tá para sombra, né? Mas eu utilizo ele para sobrancelha, viu? Que ele é mais fininho, olha. Ele é mais fininho. Então, eu utilizo ele para sobrancelha. Então, eu vou lavar lá e vou mostrar pra vocês, que eu vou colocar ele no sol, pra gente poder começar a dar uma limpada aqui. Ah, também tem essas três esponjinhas aqui, ó, que eu uso bastante. Olha só, gente. A situação, a cor dela é essa daqui, ó. Então, como eu uso base, ela ficou marrom. Tem essa daqui, tem essa daqui que eu utilizo. Essa daqui eu não uso ela muito, não. Às vezes, só uso, só mais manhã, mas é bem fofinha. Vou lavar ela e tem essa de silicone aqui também. Gente, eu faço assim, eu encho, eu lavo aqui no banheiro, eu encho, eu lavo ele com um pouquinho de detergente, que eu vou pôr na água. Agora, gente, eu venho lavando Essa buchinha aqui, tem uma escovinha de dente ali que eu uso, só pra poder fazer o limpo da maneteza. Então, eu passo nela e deixo ela um pouquinho de molho, tá? Essa escovinha, essa buchinha aqui, ó. Eu vou usar essa escovinha aqui mesmo, ó. Olha lá, o tanto de coisa que fica. Que ela é bem macia, essa escovinha aqui. Às vezes, quando eu limpo o sofá com ela, viu? Só com essa escovinha aqui. Gente, ela tá bem suja mesmo. E com essa daqui também, ó. Aí eu deixo essas duas buchinhas de molho. Aí fica porque eu volto. Essa daqui, então, olha só. Olha como é que linda. Ó, essa escovinha é boa. Ah, vou sempre usar ela pra lavar os meus pincels, as esponjinhas. Olha só como é que ela linda, vem. Olha só. E tira mesmo, viu? Tá caindo toda o pó com prato, a base. Deixa aqui, que eu vou deixar a base. Olha lá, o tanto. Gente, olha como é que eu vou deixar a base. Aqui, ó. Aí eu vou pôr no sol, pra não pôr no sol pra secar. Ficou bem clarinho, olha. Bem clarinho. Até essa esponjinha também. Vou ter que comprar mais uma esponjinha. Essa esponjinha aqui no gramado, eu comprei. Custou R$ 2,99, viu? Essa esponjinha aqui, ó. Essa daqui, ó. Que você é boa, que você pega ela e faz assim, ó. Põe o dedo aqui. Agora eu vou levar ela no sol pra você poder secar. Pra gente começar a limpar as maletas. Eu vou pôr aqui no sol, gente, pra secar. Porque aqui tá batendo muito sol. Então eu vou deixar ela secando aqui. Dá uma chacoalha ali. Tá dando a prova direito, né? Só tá muito forte aqui. Ui! Aí, pronto. Agora a gente vai lá dentro limpar as maletas. Com as paletas. Essas duas maletas eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar essa escovinha úmida com pano dentro delas aqui, ó. Desce, desce daqui, ó. Essa daqui eu acho que tira. Ai, pô, não tira não. O que se tira? Deixa eu ver. Ah, tira aqui, ó. Tira, mas tira, pô. Aí, tira aqui, ó. Esse daqui não tá muito sujo, porque tava essa capinha aqui protegendo. Mas eu vou passar uma escova úmida dentro dela. Olha só como é que ela tá toda cheia de sujeira. Bem sujo mesmo. Então eu vou passar bem molhado mesmo. Vou colocar elas lá no sol também, porque pode secar. Esse daqui, ó, sai, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora gruda. Olha, sai. Aqui, ó. Aqui, essa parte aqui de cima tá limpinha. Só limpei mais essa parte aqui de baixo. Gente, olha a situação do pano. Olha pra isso. Todo limpinho. Tá bastante molhado dentro. Eu passei bastante pano úmido. Agora eu vou colocar lá no sol as duas maletas mesmo aqui. Aí eu vou deixar ela secar por dentro. Que daqui, gente, é um tecido grosso. Acho que eu vi iludas daqui, né? Não sei que tecido é esse aqui não, mas é bem grossinho. Então tá bem molhado. Então eu vou deixar, colocar elas lá no sol pra poder secar. Então eu vou limpar as paletas minhas, tá? Elas sujam mais aqui dentro, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Quando vai pegar essas maquiagens. Aí só. Aí sabe com o que eu limpo? Eu limpo com detergente. Pra poder tirar com esse detergente aqui, ó. E com um paninho. O pano, gente. Olha a situação do pano. Então eu passo detergente só nessas beiradinhas aqui, ó. Pra não molhar aqui os pozinhos, os pó, né? Os pó compacto. Então eu passo só mais nas beiradinhas. Esse daqui também eu passo um pano com detergente. Esse daqui é o corretivo, viu? Então esse daqui é mais difícil de limpar. Porque ele aqui, ó. Ele é um corretivo. Então tem que passar bastante. Eu vou passar bastante aqui, ó. Pra tirar esses borrões. Aí, no trabalho, eu peguei um paninho seco. Só pra passar nos espelhos aqui, ó. Pra não ficar manchado, né? Aí. Aí. Essa base aqui é muito boa. Esse corretivo aqui é muito bom, viu, gente? Da Rupo Veloso, viu? Muito bom. Eu uso mais esse daqui, ó. Eu uso mais esse. E esse aqui, viu? Mas é muito bom mesmo. Agora esse aqui é o da sombra. Olhos e sombra da Fenza. Eu vou tá limpar daqui. Esse daqui também vem. Esse daqui, ó. É modelo pra... Pra sobrancelha. Pra poder modelar a sobrancelha. Tá? Então eu vou limpar aqui. E antes, esse daqui eu vou ter que lavar. Esse daqui é modelo para sobrancelha. Molde para sobrancelha, viu? Olha. Vou lá lavar e já volto. Provisão vai ficar muito longo. Agora, meus amados. Eu vou dar uma limpada aqui. Esse batom aqui. Vou limpar de um a um. Primeiro eu tô limpando essas paletinhas aqui, ó. De palco compacto. E eu vou dar uma pausa no vídeo. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Tá bom? Então eu vou voltar com eles tudo limpinho. Com a minha maleta já pronta. Que a maleta já tá quase seca. As duas maletas. Então eu já vou voltar com eles tudo limpinho. Com a maleta já pronta. Pra nossa maquiagem. Então, meus amados. Acabei de organizar a minha maquiagem. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só como ficou bem... Bem... Bem arrumadinho. Bem organizado. Aqui, gente. Eu coloquei os batons líquidos, tá? Coloquei só na parte cá. E nessa parte cá eu coloquei só esses batons em bala. Aqui, ó. Vocês podem ver. Aqui dentro eu coloquei pinça de tirar sobrancelha. Aqui dentro, então. Aqui tem pinça de tirar sobrancelha. Tem pó compacto ali. Tem esses dois brilhos labial. Na parte de cá eu coloquei os lápis. Tá? Os lápis de... Lápis de boca. Lápis de olho. Né? E alguns pincelzinhos aqui, ó. Céu. E aqui também ficou os pó compacto. A base minha. A base minha só tem só uma. Vamos amar. Os... Essa esponjinha aqui. Olha só como ficou bem clarinha, gente. Esponjinha. Olha. Tá bem clarinha. Tá? Os pincel também já tá tudo limpinho. Tudo lavado. Tudo limpinho. Tá? E as minhas paletas também estão todas limpinhas. Vou mostrar aqui. Olha só. Todas limpinhas as paletas. E esses batons aqui meu, eles são muito grandes. Então, eu não ponho ele aqui não. Que eu uso ele diariamente, assim. Quando eu vou sair. Então, eles são muito grandes também. Então, eu deixei ele do lado de fora. Mas não fica... Tá bom? Aí, as minhas maquiagens, elas ficam aqui, viu, gente. Vou ter que comprar um potinho. Porque esse potinho aqui, gente. Quando o Elton comprou um bombom pra mim. Lá da Cacau Show. Aí, eu achei ele. Não tinha pra colocar... É. Não tinha potinho pra poder colocar os meus pincel. Então, eu peguei isso. Vou ver se eu compro um potinho bem bonitinho pra pôr. Então, ficou assim, tá? As minhas maquiagens. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo, meus amados. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amados. Olá, meus amados. Bom dia. Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, meus amados. Como que vocês viram aí no título. Eu vou dar uma limpeza nas minhas maletas de maquiagem. Tá bom? E vou dar uma limpada nos pincelos. Lavar os pincelos. Vou dar uma limpada nas paletas também. Tá? Que vai borrando tudo de sombra. Então, vai ficando tudo borrado. Azul, vermelho, preto, amarelo. Então, eu vou dar uma limpada. Deixar tudo limpinho. Vou limpar também dentro das duas maletas minhas de maquiagem, tá? Porque o passar do tempo vai caindo pó compacto. Vai caindo batom. Então, vai ficando aquela coisa, né? Então, eu vou dar uma limpada. Espero que vocês acompanhem. Espero que vocês gostem. Lembrando vocês que não são muitas as maquiagens. Eu não tenho muitas maquiagens, mas tem que limpar, né? Senão, fica aquela coisa feia, né? Aquela maleta toda suja, né? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Espero que vocês gostem. Aquele que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o joinha. Compartilhe o vídeo, tá? E seja bem-vindo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu só tenho que agradecer, tá? E vamos lá.